As pessoas não estão nas redes sociais para ficar vendo propaganda. Rede social não é vitrine de produto. Muitas empresas têm essa dificuldade, empresários, que já entra na sede de vender antes de gerar valor. Se você ligava a TV, você era obrigado a ver aquela propaganda porque você estava assistindo a tela quente. Você não pediu para ver, mas você era obrigado a ver. Hoje em dia, a gente está na lógica que você abre o YouTube, você pode até pagar para não ter propaganda. Você abre o Netflix, não tem propaganda, você está lá para assistir o conteúdo que você escolhe. Então, se você fizer isso nas redes sociais, as pessoas vão escolher não ver o seu conteúdo. Você não vai entregar o seu conteúdo depois. Você só vai colocar propaganda na cara dela. É a propaganda intuitiva. Então, a gente precisa inverter. Em vez disso, a gente tem que trazer o pote de mel que vai atrair a beleza. Pode acelerar. Episódio tão especial que estou num estúdio diferente aqui para o pote de acelerar. Estou aqui com um dos empreendedores que eu mais respeito, um grande amigo. Vamos falar muito sobre estratégias de marketing digital para a sua empresa. Estou aqui com nada mais, nada menos, senhoras e senhores, do que Samuel Pereira. Valeu, meu bem. Prazer estar aqui. Obrigado. Seja bem-vindo ao seu estúdio, Samuel. Curiosidade, né? Hoje eu peguei o dia para gravar podcasts e tem uma técnica que eu ensino de produtividade para empresários que é agrupar tarefas similares. É legal. Então, eu não gosto de gravar um podcast no dia. Eu gosto de gravar três, quatro, cinco. E eu agrupo eles, né? E aí acabou a energia lá em casa. Estávamos aqui gravando, eu e Tati, né, Tati? E aí acabou a luz. A energia aqui foi tão forte que a luz não resistiu não, viu? Exatamente. Está faltando dinheiro, viu, Samuel? Depois manda um pix aí, cara. Vamos combinar um jurinho aí, cara. Não pagaram a E-mail lá em casa. Acabou a energia do condomínio. Aí até ligamos para entender o que foi. Ah, não. É uma manutenção. Vai ficar até seis da tarde sem energia. Aí perguntaram assim, mas, pô, vocês avisaram? Aí a companhia de energia, né? Avisamos. Mandamos um e-mail. Pô, quem é que abre e-mail assim ainda para, né? Manda um SMS, um WhatsApp. E aí, Samuel, gentilmente, era um convidado do dia, né? Cedeu aqui o estúdio. Obrigado, viu, brother? Linda infraestrutura, sensacional. Obrigado. Ô, Samuca, seguinte. Para colocar todo mundo na mesma página, né? Eu te admiro muito. Sou seu fanzaço, assim. Mas conta para a nossa galera aí um pouquinho do seu histórico, do seu foco hoje, né? Do grupo SDA. Todo o seu trabalho que é referência aí no marketing digital. Legal. Obrigado. Olha, a gente hoje trabalha há 12 anos com o marketing digital focado mesmo, né? Hoje o SDA se transformou no que é muito por causa do barulho, do segredo da audiência, né? Mas dois anos antes, três anos antes, eu comecei a pegar os meus sites e fazer meus sites darem certo. Então, eu tive site com 16 milhões de visitantes únicos, tinha rede social que naquela época, cara, 10, 11 anos atrás, 700 mil seguidores no Facebook, que era algo muito grande. Então, assim, começava a ter resultado alguns amigos que a gente tem em comum, por exemplo, o JP. Alguns amigos começaram a falar, pô, você tem que ensinar isso, você tem que ensinar. Em 2013, eu resolvi ensinar, lancei o segredo da audiência. Em 2014, vi um evento também. Então, foram coisas que vieram agregando no meu grupo. Hoje eu tenho a Rol de SDA. A gente tem os eventos, que é importante, tem a nossa parte educacional. Eu tenho, então, fazendo investimentos em empresas também. A gente tem também a agência, né? Então, bastante coisa rolando, acontecendo. E eu digo uma coisa, hoje a gente tem um salto de crescimento, muito graças ao que eu aprendi com você, o acelerador. Vocês são demais. Aprendi, gente, olha, eu sou fã do Marcos. A gente vai rasgar a cena aqui, mas é porque... É de verdade, né? É muito legal isso aqui. O Marcos, eu estava num momento, na volta da pandemia, muito ganhando dinheiro bom com lançamentos, com um time reduzido, né? Porque tinha mudado muito a logística. E aí a gente se conectou, se encontrou aqui e falei, cara, peraí. É muito legal essa ideia de expansão mesmo. A volta dos eventos foi muito impactante. Então, a construção da Rol de SDA e a gente hoje está chegando a um patamar cada vez maior, criando valuation. Então, isso é muito legal. Agradeço muito a você. Aprendi muito com você, cara. Obrigado, Samu. Porque eu digo que eu tenho um caderninho, né? Com a lista de alunos, assim, que eu fico orgulhoso, enquanto professor, vamos dizer assim, que passaram lá como alunos da acelerador empresarial. Nomes como Thiago Brunet. O Janguinha Diniz. Eu desconheço um projeto empresarial como um acelerador empresarial. Estou muito feliz aí que você está ajudando a impulsionar a vida de muita gente e acelerar as empresas de muita gente. Conte comigo, né? O Wendel. O Wendel. Eu já passei por muito treinamento no mundo todo. Na minha formação pessoal, eu já gastei mais de um milhão de reais. O Marcos entrega aqui é muito diferenciado. Se você tem um negócio, você tem que vir. Denner da V4. Eu só ouço pessoas que tiveram mais de 100 funcionários. E aí é o caso do Marcos. Pensando nisso, a gente pensou, pô, por que a gente não tenta trazer todo mundo, os principais gatekeepers, as principais pessoas que vão transmitir para a rede, para participarem, tendo em vista que, para mim, o Marcos é o melhor trainer de negócios do Brasil. Boca roda. Hoje vendo o Marcos, eu falo, caramba, como o nosso Brasil é poderoso. Isso aqui, de verdade, foi a imersão mais incrível. Ele foi a pessoa que mais me prendeu durante tanto tempo. Samuel Pereira. Para mim, eu não sei por que eu não fiz antes. Eu gostaria de ter feito muito antes também o acelerador. Esse mês, a gente está faturando por volta de um milhão a mais do que a gente aprendeu, por causa que a gente aprendeu algo com o Marcos. Quanto que a gente está crescendo o time, quanto que cresceu a minha empresa. O acelerador realmente me transformou a nossa empresa. Kátia Damascene. Se tem alguém que oferece resultados na área de empresa, é o Marcos. Então, tem gente que vem aprender com a gente, que tem que ir para aquele caderninho assim, aí você pensa assim, caramba, estou o bichão mesmo da Goiaba. Porque olha quem está aqui aprendendo comigo. E você é um desses. E parabéns, né? Porque seus negócios explodiram pós-acelerador por todo o seu histórico. Tenho certeza que toda a pegada de gestão, as ferramentas de gestão ajudaram nesse sentido lá também. Ô Samuca, e como capturar a atenção das pessoas na internet, né? Tem seu livro, que eu adoro, a capa do seu livro, né? Atenção. E eu acho que a atenção, ela é realmente talvez ali a grande matéria-prima da venda, né? Sim. Concorda? Com certeza. Porque se você tem atenção, você se relaciona, se você se relaciona, você vende. Como que eu faço para chamar atenção na internet? Cara, esse tema de atenção foi uma coisa que me chamou tanto a atenção, inclusive, né? Coloquei tanta atenção nisso. Eu tinha três anos de idade, um amigo chegou na escola para mim e falou Samuel, eu estou ganhando dinheiro com a internet. Naquele momento, uma coisa assim, como assim? Como que você está ganhando dinheiro? Me conta. Quando o cara, ele me contou assim, cara, é assim, ó. Eu coloco as pessoas dentro do site e logo, quando tem gente entrando no site, logo as marcas começam a pagar para aparecer ali. Eu falei, caramba, meu. Então é assim que a TV ganha dinheiro? As pessoas estão assistindo a TV? Logo, essa atenção não é monetizada. As pessoas estão ouvindo a rádio? Logo, a atenção é monetizada, né? E aí eu voltei para casa e falei, mãe, me matriculo numa escola de fazer site. Esse foi o começo onde eu aprendi, minha mãe me matriculou, aprendi a fazer site. E eu entendi, quando eu coloquei meu primeiro site no ar, e naquela época tinha computador de quantas pessoas ao vivo. Você lembra disso? Entrava no site, tinha 100 pessoas online, 200 pessoas. Cara, eu acho que isso é tão antigo que eu nem lembro. Hoje em dia não tem no site, mas antes tinha. Eu entrava, tinha uma pessoa online. Eu entrava de novo, tinha uma pessoa online. Entrava de ponto de... Isso aí, eu acho que era na época do kd.com.br. É, Alta Vista. Você entrava no Google, né? Você já usou kd.com.br? Cara, pois é, o Google nem sempre foi líder de mercado, né? Tinha o KD, né? Muito legal, né? Pelo menos no Brasil, kd.com.br. Foi vendido, né? Era para os professores do FMG, né? E foi vendido e tal. Tinha Alta Vista, né? Então, nesse momento, eu falei, cara, peraí, ninguém tem entrado no meu site. Mas por quê, né? Estava sempre eu. Eu descobri que aquela uma pessoa online sempre era eu. Peraí, eu preciso trazer atenção nas pessoas, senão eu não vou conseguir ganhar dinheiro. E monetizar a minha atenção. Eu gostei tanto do tema que eu tenho um livro inteiro sobre isso. Atenção, né? O maior ativo do mundo. Captar a atenção da pessoa depende de algumas etapas. Uma delas é a identificação. Então, você fala muito bem com o público, né? Você está cansado, empresário, de apagar a forma? Você vive apagando incêndios aí na sua empresa? Você é bombeiro? Fica resolvendo problemas operacionais? Tem dois tipos de atividades. O empresário fala, cara, está falando comigo. Já foi num lugar onde a pessoa está dando uma palestra. E ela, nossa, ela falou para mim. Nossa, essa pessoa falou para mim. Está conversando comigo. Está conversando comigo. Parece que você falou olhando para mim. Falando comigo. Porque a pessoa entendeu a sua dor. Falou exatamente o que você queria. Então, os anúncios nossos que mais convertem são os anúncios que a gente começa com a dor. Por exemplo, o que eu tenho do Ima de seguidores, que é um best-seller nosso. Você está se sentindo travado no Instagram? Seu perfil não cresce? Cara, quando eu começava falando isso, você está se sentindo travado? Na hora, as pessoas no Instagram, as pessoas, peraí, eu estou com essa dor. Estou com essa objeção. Então, a chamada, um dos pontos é conexão, identificação. Eu posso ter um tanto de gente na rua e eu falo, ei, você, olha para mim. Ninguém ia olhar. Agora, tem uma pessoa de verde. Eu falo, ei, você de verde, olha para mim. Tem um cara com a camisa do Palmeiras. Ei, palmeirense. O cara vai olhar. Ô, está falando comigo. A mesma coisa quando a gente conversa com alguém na internet e a gente quer chamar a atenção, a gente conversa no presencial, quer chamar a atenção. É a identificação. É o que está no nosso radar. A Maíra é da moda. Ela veio desse mundo. A gente está viajando. Está em Miami. Está em Dubai. Ou seja, passa um outdoor, está escrito fashion, alguma coisa de moda. Ela, nossa, não sei o quê. Olha, vai ter uma feira de moda. Ela repara, porque ela veio desse mundo. Ela fez essa faculdade. Agora, eu nem reparo. Agora, eu e você, estamos lá no carro. Aí passa, Nadal. Jogo Nadal, Jogo Covid. Amigo, a gente vai ver na hora. Na hora. Nosso radar ativou na hora. Inclusive, quero aqui dizer que Samuel vai ter minha eterna gratidão, porque foi ele que me levou para jogar tênis, né? E o Samuca usou uma estratégia clássica, assim, de amigo que quer trazer um amigo para o esporte, né? Fui eu lá para a quadra de tênis, um belo dia, né? Jogar, tal. Peguei a raquete toda, desengonçada ali. E aí, o Samuca e um outro amigo nosso estava lá, mandava a bolinha para mim. Eu conseguia, mais ou menos, encostar na bolinha. Eles falavam assim, pô, Marcão, você nasceu para isso. Você leva jeito. Você leva jeito. Até a altura. acertou a bola. Primeira vez, a gente não acertava a bola, né? Aí, eu, né? Bobo, ingênuo, saí de lá, todo convicto que eu tinha talento para o tênis. Aí, você pega um professor, começa a fazer aula, tal, enfim. Ou esporte desafiador, né, brother? É legal. Tem quanto tempo? Você joga já um ano e meio? Dois anos? Eu comecei logo depois ali. Foi em maio de 2020, né? Olha, está quase completando dois anos já. Você joga muito hoje. Então, quero te agradecer porque o tênis hoje faz parte da minha vida. Faz parte do meu processo de melhoria contínua, do meu hobby, da minha vazão, do meu estresse. É uma das minhas paixões de vida. E foi você que me conectou nesse esporte, né? Cara, isso é uma dica de network. Quando eu dou nas palestras, às vezes eu falo esse exemplo que você disse, que é tão legal. As pessoas, às vezes esquecem, tem ciúminho de conectar alguém com outro, de network. As pessoas guardam para elas as coisas, as informações, guardam para elas o esporte dela. Cara, você tem que agregar todo mundo junto. Pô, Marcos, vamos com a gente, porque eu quero um amigo jogando junto. Eu quero mais um amigo para compartilhar isso aqui, para a gente poder marcar jogo junto. Isso é network também. Então, você veio junto, topou, começou a jogar e é muito legal isso. A gente pode jogar junto, a gente joga. Então, é agregar, fazer as pessoas estarem junto também com você, agregar as pessoas, ser agregado também. Você me ajudou com o acelerador, eu fui lá, eu te ajudei com outras coisas, a gente troca. Então, isso é network também, é muito legal a sua troca. A gente aqui, para começar a gravar, a Gabi começou até a bater palma, que a gente não parava de falar. Verdade. A gente se encontrou, um gerando valor para o outro, ajudando um ao outro. Só batendo papo. Mas isso é o radar também. Completando essa parte, agora é recente, eu fui comprar um carro para a Maira Azul. Eu nunca tinha reparado tanto uma BMW Azul. a gente da mamãe chegando, olha só. Olha, eu e o Luque estamos chiquérrimos para você. Obrigada. Cara, parece que todo dia, toda hora eu vejo uma BMW da Brasul. Eu falei, nossa, é o radar. Eu prestei atenção mesmo. Ligou o seu cérebro para aquilo, né? Ligou. A mesma coisa, a sua audiência, ela está ligada para o cérebro para algumas coisas. E você está falando isso. Eu costumo dizer que o melhor copywriter, o melhor criativo, a pessoa que escreve, a copy, para persuadir alguém, para convencer, para a sua agência, para você, enfim. Não necessariamente é o que tem a ideia mais mirabolante e genial. Você fala, nossa, que engraçado, blá, blá, blá. Ou que, né, que vai ganhar um prêmio, não sei o quê, mas sim o que vende mais. Agora, como faço para vender? Não necessariamente o melhor copywriter é o mais engraçado, divertido e criativo, mas é o que conecta. É o que entra no radar da pessoa. É o que traduz o que ela mesmo quer ouvir. Show. E esse termo copywriting ainda é um bicho de sete cabeças para muitos empresários tradicionais que são o meu público. E copywriting nada mais é do que essa escrita persuasiva. E o copywriter é o profissional de marketing focado em textos persuasivos. Nós temos um episódio do Pode Acelerar, tanto no YouTube quanto no Spotify, com o Marcelo Bradjon, que é um dos maiores copywriters ali do Brasil. Se você não sabe o que é copy, nunca ouviu falar disso, você nunca mais vai esquecer do que eu vou falar. Copy é a habilidade de dizer a palavra certa na hora certa para a pessoa certa com um objetivo específico. E eu vou colocar o vídeo desse episódio com o Marcelo Bradjon sobre copywriting na descrição aqui. Então, depois de ouvir aqui esse nosso podcast, vai lá e aprende mais sobre palavras persuasivas, títulos persuasivos. Agora, realmente, a identificação é muito poderosa para a conexão, para a atenção, né? Se você estiver lá na estátua, na Torre Eiffel, em Paris, e aí você está andando naquele multidão de gente, mas aí você escuta alguém falar português. Ah, é. Aí você ativa. Eu faço isso, eu cutuca a lilica e eu falo assim, amor, amor, aos brasileiros ali, aos brasileiros, né? Essa identificação gera uma conexão quase que magnética ali, né? E aí, talvez, então, tem aqui uma lição para as empresas usarem no seu marketing, na sua venda, independente se é um anúncio no Facebook, um anúncio no Instagram, um anúncio no YouTube, ou um anúncio de revista, ou às vezes até uma fala de um vendedor, é você trabalhar essa identificação, né? Então, sei lá, vamos imaginar que você é um arquiteto que vende projetos, é, e aí você faz um anúncio, ó, está pensando, eu, algo do tipo aqui, né? Vindo na minha ideia aqui, né? É brainstorming. Você está inseguro em como fazer a sua obra, se a pessoa que está rolando o feed ali, né? Que está fazendo uma obra, que está em busca de um arquiteto, aquilo conecta, porque todo mundo vai fazer uma obra, fica inseguro, né? Como eu faço? Será que eu faço? Qual o prazo? Então, tem outros elementos poderosos como a ideia. um anúncio. A sua obra está atrasada e custando mais caro do que você esperava? Acabou, né? Todo mundo. Que é a minha realidade hoje, inclusive, né? Todo mundo, cara. Inclusive, o que está acontecendo com a gente, nova série do Grupo Acelerador, 5 mil metros quadrados, né? Para o YouTube aqui, eu vou pedir para aparecer umas imagens aqui agora, para a galera ver. E assim, a ideia era terminar em abril e se a gente entrar lá até setembro, outubro, eu estou feliz, cara. Caraca! Realmente, é um desafio muito grande ali fazer obra, né? É, obra. E assim, existem outros elementos? Caramba! Existem outros elementos, Samuel, poderosos para gerar atenção, como a identificação que você trouxe aqui? Sim, sim. Um outro ponto, é muito importante. Primeiro, trazer a identificação para as pessoas. As pessoas entenderam o que você está falando. Agora, você precisa entregar. Tem até uma... As pessoas falam de click page, né? Click page ficou até um termo pejorativo. O que é? Eu vou explicar. Aquela isca de cliques, né? Quando você está entrando no YouTube e você vê um título curioso. Ah, o teto caiu e não sei o que. Você fala, nossa, o que aconteceu? Você vai lá e clica, né? Essa estratégia de puxar as pessoas para o clique para entrar no vídeo, acabou até ficando pejorativo esse nome, né? Click page, né? Que é uma isca de clique. Mas, na verdade, é o que a gente precisa fazer. A gente precisa chamar a atenção das pessoas. O negócio é entregar, né? É importante pensar que antes a gente ligava a TV, né? Vamos falar alguns anos atrás. Você tinha Globo, Record, SPT, você tinha alguns canais ali. Você queria assistir um filme, você tinha que escolher o horário lá. Tela quente. Passa, segunda-feira, está o horário. E era isso. A gente não tinha outra opção igual existe hoje. Hoje, a gente... É o contrário. Antes, a gente tinha que entrar na televisão no pior momento, né? Na hora que estava assim, caraca, suspense total. Aí, de repente, vinha intervalo comercial. Plim, plim. E a gente fazia uma propaganda interruptiva. Aí, hoje, é o contrário. Hoje, a gente entra no YouTube e a gente vai na miniatura que a gente mais gostou. A gente entra no Netflix, a gente vê o que mais chama atenção e vai ver. Então, hoje, o usuário vai atrás da informação. Cada vez mais, você tem que ser mais sedutor em trazer a pessoa para clicar. a pessoa entrar, querer saber do seu conteúdo, mas você tem que entregar também. Não adianta nada fazer uma proposta e o cara vai assistir esse podcast e aprender a faturar 100 milhões a mais em 30 dias. Não vai. Não vou entregar isso necessariamente. É muito mais do que isso. Eu preciso de toda uma estratégia. Então, a entrega também é muito importante. É bom falar isso, né, Marcos? Porque muita gente fala sobre chamar atenção, mas esquece de falar do entregado, né? Ou seja, eu preciso capturar atenção, mas entregar algo de valor ali para que, de fato, haja ali uma venda, um relacionamento, um networking, uma troca de valor, ganha-ganha. Samuca, eu vejo que muitas empresas têm dificuldade numa rotina ou numa criatividade de produção de conteúdo. seja para o Instagram, seja para o YouTube. Então, você tem lá um supermercado ou uma loja de material de construção ou um restaurante ou uma loja física. Enfim, N tipos de empresas. Às vezes, empresas de prestação de serviço também. Que ideias você pode trazer para os empresários em relação à produção de conteúdo, produzir conteúdo? Porque eu vejo cada vez mais que é algo importante ali as empresas estarem produzindo conteúdo. Eu acho que o novo cartão de visitas é muito as redes sociais. Total! Esses dias, eu estava em um evento com a Lilica e aí uma amiga sugeriu uma médica para ela. E aí, na hora, ela falou assim, qual é o Instagram dessa médica? Maíra faz isso também. E aí, a nossa amiga ficou meio sem jeito porque ela falou assim, ah, ela não é dessas da internet não. Ela é muito boa, ela é doutora, não sei o quê, mas nossa, não liga para o Instagram dela não, tá? Porque ela não é dessas. Então, olha como detraiu o valor dessa médica. Entendeu? Então, eu acho que assim, não adianta ser bom, você precisa parecer ser bom. Além de ser, a gente tem que parecer. As duas coisas. é aquela coisa, a pessoa, ah, mas eu sou fiel no meu casamento. Mas se você parece infiel, a percepção das pessoas é que você é infiel. Então, a gente precisa comunicar, precisa produzir conteúdo. No caso ainda, às vezes, de profissionais liberais ou empresas que prestam serviço, o conteúdo talvez seja ainda mais crucial para criar autoridade e tudo mais. Vamos falar de produção de conteúdo? Se você pegar um médico hoje com 10 mil seguidores e pega um com 100 mil, quem que você acha que é melhor? Intuitivamente. Ah, o de 100, né? O de 100. O que que as empresas encontram dificuldade, né? Eu pedi um amplio meu, ele tem loja de autopeças e motos. Ele me liga e fala assim, ah, o meu Instagram não vai nem grena, as pessoas não engajam. Aí eu entrei no Instagram dele. Ele postava um folder na internet, basicamente. Aquele folder que está muito acostumado de sinaleiro, sabe? de ficar distribuindo, você vai lá e posta isso, aquele post promocional só de R$39,90 por R$19,90. As pessoas não estão nas redes sociais para ficar vendo propaganda. Rede social não é vitrine de produto. Então, a gente precisa inverter essa lógica. O que eu falei para ele? Vamos lá, você trabalha com motos. O que você pode auxiliar ou ajudar a sua audiência a ser produtivo para ela? Então, vamos lá. Ensinar as pessoas a manutenção nas peças, ensinar direção, pegar um piloto famoso, um piloto legal para dar umas dicas. O que a gente pode gerar de valor para quem é seu cliente, né? E aí a gente inverte porque muitas empresas têm essa dificuldade, empresários, porque já entra na sede de vender antes de gerar valor. E aí a gente acabou falando sobre isso. Antes, você ligava a TV, você era obrigado a ver aquela propaganda porque você estava assistindo a tela quente. Você não pediu para ver, mas você era obrigado a ver. Hoje em dia, a gente está na lógica que você abre o YouTube e você pode até pagar para não ter propaganda. Você abre o Netflix e não tem propaganda, você está lá para assistir o conteúdo que você escolhe. Então, se você fizer isso nas redes sociais, as pessoas vão escolher não ver o seu conteúdo. Você não vai entregar o seu conteúdo depois. Você só vai colocar propaganda na cara delas. É a propaganda intuitiva. Então, a gente precisa inverter. Em vez, a gente tem que trazer o pote de mel que vai atrair a abelha. E é o conteúdo. O conteúdo que é interessante, que resolve uma dor. Olha o Marcos, fazendo um podcast aqui, está tendo gente super legal a falar sobre como crescer a sua empresa, os seus conteúdos. Você sempre está ajudando, respondendo perguntas. Muitas vezes, você está investindo muito mais tempo. Você deve ser uma proporção de 90% conteúdo e 10% você manda propaganda, certo? Por aí. É isso aí. A gente viu uma lógica diferente. É raro a gente fazer um post no meu feed, assim, ah, faça o acelerador empresarial, olha aqui, depoimentos, olha aqui, duas vezes no mês, três. Eu faço três posts por dia. Então, dos 90 posts do mês, eu diria que três no mês são promocionais, de fato. Compre o meu produto. E às vezes você faz no Stories, mas você gera um valor antes, dá um contexto para depois falar. No Stories, eu faço uma vez por semana uma chamada para ação, um call to action, para gerar pessoas interessadas na imersão acelerada no empresarial. Mas sempre com o contexto, né? Sempre com o contexto, sempre agregando valor. Mas eu, até te perguntando, né? Que eu te respeito muito, né? Uma vez por semana desse call to action por semana no Stories, é pouco, é muito, é a medida certa? O que você acha? Eu acho que o tanto que o valor que você gera, você já está no caso que você gera tanto valor que você pode fazer até um pouco mais. Eu acompanho e vejo, mas quando você faz, você faz muito bem, muito contextualizado. Isso é legal. O problema é que as pessoas entram já querendo vender demais. Todos os dias ficam lá. Você acha que a sua proporção é muito boa. É talvez a empresa entender que na internet, ali na rede social, especialmente, antes de vender, eu preciso atrair e nutrir. Que é gerar relacionamento, né? É. E fazer isso através do conteúdo. Achei excelente a sua sugestão. A empresa pensar assim, né? Como ela ajuda a audiência. É. Ao invés de como eu vendo, né? Então, pensa nos seus tipos de clientes, né? Pensa no teu público-alvo. Boa. e responde e cria coisas que ajudam eles, né? Aí dando até um exemplo de uma empresa super tradicional que tem lá no Giants, que eu adoro o Instagram deles, que é uma é uma marca de ovos, caipira. Se chama Label Rouge. Arroba Label Rouge. E eles fazem ovos caipira. Então, o que que eles postam no Instagram? Eles postam receitas de ovo. Eles criaram um personagem de ovo. Eles postam também muito dos bastidores da empresa, como é tratado as galinhas, como é cuidado as galinhas. Eles mostram o amor pelas galinhas e levam... A gente mostra... A gente cuida muito bem das galinhas para trazer aqui um ovo realmente caipira, de qualidade, que tem carinho, que tem amor, que tem afeto. E talvez esse seja uma linha editorial, vamos dizer assim, para qualquer empresa, que é mostrar os bastidores da empresa. Muito legal. Só que às vezes eu vejo que as empresas ficam com medo assim, no sentido... Ah, eu tenho um restaurante, eu vou mostrar a minha receita? Pare seis. Boa. Pode mostrar, né? Ele está mostrando a receita e no final as pessoas às vezes vão ficar até com mais vontade de ir lá. Uma vez eu fui no stand-up e os caras, quatro amigos, eles viravam e falavam assim, gente, olha, só para avisar, a gente está gravando para depois soltar isso aqui no YouTube. Então, quando você ria da beada, ria com força. Eles fizeram uma piada assim, brincaram. Eu fiquei pensando, cara, a gente estava aqui com quatro sessões lotadas, assistindo eles no teatro, e por um acaso, eles ainda avisam, a gente está gravando para soltar de graça. E a galera pagou para estar lá e a galera acha legal. Ou seja, agora, se eles não soltassem no YouTube, será que eles teriam atraído aquelas quatro sessões lotadas? Interessante, né? Então, outro ponto de ver, é muito importante a gente pensar... Não precisa ter medo de mostrar e pôr o conteúdo, né? Se não mostrar, está tudo bem, seu concorrente mostra e atrai o cliente seu. Bem pior, né? Aquela coisa, se você não está se posicionando na internet... Alguém vai estar. Alguém vai estar, né? Fica tranquilo, se você não cuidar do seu cliente na internet, alguém vai cuidar dele. É, eu vejo as redes sociais assim, vê se faz sentido essa metáfora, essa muca da empresa, é como se fosse um jardim. Se você cuidar bem desse jardim, é aquela metáfora, né? Borboletas vão vir. É legal. Então, hoje eu sou muito caprichoso com o nosso Instagram, nosso YouTube, nossos podcasts, que realmente é... Eu diria que 70% do nosso volume de vendas tem muito a ver com a nossa estratégia de produção de conteúdo. Aí tem muita gente que pensa assim, ah, mas você vem de educação, você vem de imersão, metodologias, treinamentos e tal, como se isso funcionasse somente para esse segmento da educação. E não é, funciona para qualquer um. É muito legal esse exemplo que você deu do Paris 6, porque no YouTube deles tem a receita de todos os pratos. O Isaac, que é o fundador... O que ele vende. O que ele vende, ele ensina tintim por tintim. E a maioria dos empresários pensaram assim, cara, mas eu vou mostrar como eu faço. O ponto é, as pessoas, são poucas pessoas que vão parar para de fato fazer. E outra, muitas pessoas vendo os bastidores às vezes vão se interessar. Você vai mostrar o teu capricho, a tua qualidade, os teus ingredientes. Então assim, mostre os bastidores da sua empresa nas redes sociais. Não precisa ter medo de mostrar. Mostra a máquina, mostra a produção, mostra o chão de fábrica, mostra a aula, mostra a logística. Eu precisava melhorar para mostrar. Então você melhora, te puxa também. Exato, exato. Fazer o brand melhor. Totalmente. Uma coisa importante sobre a empresa, eu estava conversando com um amigo esses dias, que ele queria escalar mais a empresa dele. Eu falei, tá bom, a empresa dele é contabilidade. Aí beleza, quantas pessoas você tem trabalhando na sua empresa? Ele falou, 13. Ok. Os 13 fazem o quê? Ah, são todos contadores ou técnicos de contabilidade. Aí eu falei para ele, quem da sua empresa trabalha no setor de atenção? Aí ele olhou, falou assim, nenhuma. Eu falei, então como você quer crescer, vender mais, escalar mais, se você não tem ninguém no setor de atenção na sua empresa? Porque a atenção é o seguinte, eu posso vender latinha, eu posso vender caneca, não importa, ou microfone, mas se eu sei trazer atenção nas pessoas, eu vou vender bem e vou crescer. Eu posso vender bandeira, posso vender TV, mas eu tenho que saber trazer atenção nas pessoas e monetizar essa atenção. Isso aqui é um meio. Agora, trazer atenção e devolver. Um dia, uma vez, o Fred Trajano me chamou para conversar com ele, fui lá na sala com ele, passei uma parte da tarde com ele, e ele falou assim, Samuel, a gente é bom de trazer as pessoas para o site. A gente é bom nisso. E eles se tornaram marketplace, certo? Eles trazem, você tem um produto, coloca lá, e ele vai fazer o quê? Vai trazer gente para o site para comprar e ele ganhar comissão. Ele ganhar um filho lá junto com isso. Por quê? Porque ele é bom em trazer gente. Então, quando você se torna bom de atenção, de trazer as pessoas para o seu site, você pode vender garrafinha, pode vender o que você quiser, mas você tem que aprender isso aqui primeiro. É o mais importante. Aí ele olhou e falou assim, nossa, tem só três pessoas, são todos contadores. Começou a contratar a gente no setor de atenção. O setor de atenção é o marketing dele. E aí ele começou a crescer. Ele demorou, o pai dele era dono da empresa, demorou 20 anos para ter por volta de 100 clientes. Em um ano, ele trouxe mais 100 novos clientes. Ele dobrou a empresa do que ele demorou todo esse tempo, porque virou uma chave. Eu preciso trazer atenção nas pessoas. Tem um conceito que se chama venda ativa, que é você intencionalmente e propositalmente colocar a cara no mercado. Tem algumas empresas, Samuca, e acontece isso com escritórios de contabilidade. Não só escritórios, mas clínica, empresas no geral, que às vezes acabam tendo até um bom volume de vendas só com indicação. E aí o empresário, a empresária usa isso como uma muleta. Tipo assim, não, mas só na indicação eu já estou crescendo. Mas ele não controla essa variável. Não controla. E vamos lá, se ele já está crescendo na indicação, imagina se ele tivesse um processo de atenção, marketing, vendas, comercial, prospecção, tráfego pago, copywriting, fachada atrativa, influenciadores, N estratégias de chamar a atenção do público. Então assim, você que só vende na indicação, eu vou puxar a tua orelha. Está fazendo a burrice. porque o teu concorrente está vendendo com isso que eu chamei de venda ativa. Mete a cara no mercado, dá a cara no mercado, faça barulho, chame a atenção. Claro, sempre focado muito no seu público, eu sou publicitário de formação, estudei publicidade e psicologia. Estamos juntos. Comunicação social com ênfase em publicidade. Não surfa muita coisa, mas está tudo bem. Vamos, vamos. Acabamos de se valorizar aqui. É, porque assim, eu sou... Eu sou um crítico da educação formal. Eu acho que falta nas faculdades professores que tenham prática naquilo que falam. Mas claro, tem o seu valor, foi importante e tudo mais. Se eu voltasse no tempo, eu não faria, mas tudo bem, não tem como voltar. Mas retomando o foco aqui, até porque eu sou publicitário também, tem que estar atento ao quê? Ao teu público. Lá em Doverlândia. Você sabe, eu nasci lá em Doverlândia, Dover City. É a cidade do Sabonete Dover? Quase isso. Eu ensino isso. Doverlândia, cidade cheirosinha, como eu, como eu. Inclusive, quem não conhece Doverlândia, no interior de Goiás, pode sair desse podcast, me sentir ofendido. Doverlândia é praticamente a Paris brasileira. É a Paris brasileira. É a cidade natal do Marco Marques. Por que você me chamar para ir lá? Você quer ir lá comer um frango de capira? Bora, vamos lá. Esperar o Luca. Levar o Luca lá também, o que você acha? Quanto que vem o Luca, Samuca? Está para agora, hein? Está quase, né? Não tem muito tempo. É, a Maíra está com o barrigão, toda bonita, que legal, que legal. É bom mesmo. Para todos saberem, Samuca já já será papai de primeira viagem. Porque a Maíra vai nascer o bebê, não é que está grave, vai nascer, viu? É o coleguinho, é o coleguinho. É a Aline Marques, é isso aí, os casais têm tido, engravidos. Mas voltando para o foco aqui, lembre-se, parafraseando o meu pai, meu pai fala, lembre-se de se lembrar de nunca esquecer, aí vem algo importante. Isso gruda mesmo, né? Então, lembre-se de se lembrar de nunca esquecer do teu público. Então, se eu precisar fazer um anúncio em Doverlândia, o que vai funcionar muito para o público de lá, sabe o que é? É o carro de som. O carro de som funciona muito lá. Pamonha, pamonha. Pamonha, pamonha. Uma vez, minha mãe falou assim, filho, está sem franco caipira. E eu sou doido nas coxas de um franco caipira. Ou o trembão, mas é bom com força. Uma galenhada caipira com um piquezinho. Ela falou assim, mãe, vamos passar o carro de som na cidade, falando assim, compre franco caipira. Sério, passou pedindo para comprar. Compre franco caipira, lote de 10, pago dobrado, passou o carro de som, o moço me deu duas horas, estava cheio de vendedor de franco caipira lá na porta da casa do meu avô. Então, assim, se você tiver a comunicação certa... Isso tudo era para comer a coxa de 10. Claro, você ia lá em Zou Verão. Dez? Cara, eu como muita coxa de franco caipira, viu, o Salomão? Eu sou um cara intenso, assim, sabe? É porque você nunca comeu a coxa de frango do franguinho na minha mão. O dia que você comeu, você vai me entendido. E aí, qual que é a lição aqui, né? O público certo, ou, perdão, a mensagem certa no canal certo e para o público certo. É, tipo assim, o básico do básico do básico de chamar a atenção, mas as empresas erram muito nisso, né? Tanto para atrair clientes quanto para atrair funcionários. É, verdade. Uma vez eu estava batendo um papo com uma transportadora lá no Giants e eles estavam com o desafio de recrutar motorista. Porque todo segmento tem essa dor da contratação, né? É até engraçado. Vai lá no acelerador empresarial, o pessoal do startup fala, ah, não tem desenvolvedor. Aí vai o pessoal da construção civil e fala assim, não tem carpinteiro, não tem engenheiro. Toda área não tem. Toda área não tem. Aí vai a galera do digital, não tem copywriter, não tem gestor de tráfego. É a mesma conversa. É a mesma conversa. O pessoal muda o endereço. Exato. Vai o pessoal de logística, de transporte, não tem motorista, entendeu? Vai o pessoal do agro, não tem mão de obra, enfim. Vamos saber isso aí, porque a questão que você, né? Às vezes a gente acha que o nosso segmento é pior, cara, mas o Brasil é o Brasil para todo mundo, entendeu? A concorrência, os impostos, o custo de logística. Enfim, eu estava lá no Giants batendo um papo com essa transportadora e ela me apresentou. essa dor. Ó, Marcos, está difícil contratar motorista. Eu falei, como é que você está divulgando vaga de motorista? Aí, não, olha aqui o postzinho no Instagram, a empresa tem GPTW, anunciando no LinkedIn. Eu falei, cara, mas os motoristas estão no LinkedIn, no Instagram, será? Ele, não sei, né? Eu falei, onde é que está a motorista? Aí ele falou assim, nas BRs, nos postos de gasolina. Aí eu falei para ele, por que você não bota uma menina, uma promotora, sabe, bem vestida, uma boa aparência, distribuindo um folder, trabalha aqui, na melhor transportadora do estado tal, nos postos, nas BRs, que é lá que o público está. Exato. E aí eles fizeram essa ação e depois de alguns meses me contaram, Marcos, nós estamos conseguindo encontrar motorista. Legal. Então, eu acho que assim, o seu público, ele sempre vai estar em algum lugar e às vezes a gente precisa ter uma criatividade, seja no anúncio, seja no canal, seja na copy, no texto e tal. Dá para caçar um jeito para arrumar. Onde você está indo? É, eu falo, sempre dá para caçar um jeito para vender mais ou para atrair novos colaboradores também, né? Samuca, e fala... Vai dar a mensagem no meio, né? Exato, vice-versa. E Samuca, pensando aqui também assim, nesse mundo que está cada vez mais social, vamos dizer assim, uma pergunta que muitos empresários me fazem é assim, ah, eu posso aparecer no Instagram da minha empresa ou não? Tem que ter um Instagram de cada um. Outra reflexão assim também que eu vejo, ah, mas eu não gosto de expor a minha vida pessoal, o que você tem a comentar, né? Sobre isso. É um grande benefício. Hoje eu sou procurado por grandes nomes do empresariado, grandes bilionários, me procuraram, me ajudam com isso, o cara aparecer. E quando eles começam a aparecer, eles começam a vender mais, começam a gerar mais posicionamento. Para mim, hoje, influência, né? na internet e se traduz em dinheiro. Então, se você for ver hoje o homem mais rico do mundo, que é o Elon Musk, é o maior influenciador do mundo, na minha opinião. Ele fala do Bitcoin, ele fala que vai comprar o Bitcoin e se torna para cima. Ele inventa, ah, a moeda é Dotcoin. Ele fala dela, bomba ela também. Então, ele fala que vai fazer tal coisa, acontece tal coisa. Então, assim, é muito interessante como que ele vende e traz uma galera de olho naquilo que ele está fazendo com o poder de influência dele. para mim, na minha opinião, ele é o maior influenciador do mundo atualmente, assim, que faz trabalho na internet e é o homem mais rico do mundo. A gente vê já influenciadores digitais, inclusive, já na lista da Forbes como bilionárias em dólar, né? Porque o poder, há poder na influência, né? Por que você não pode aproveitar isso a favor do seu negócio? A gente tem muito empresário grande no Brasil e entendeu esse jogo e está jogando esse jogo também. É um ativo que você constrói demais que você rever na sua empresa para trazer talento para trabalhar com você, para inspirar pessoas e trazer clientes também, para os dois lados. Isso é muito importante. Então, assim, tem gente que tem que me diz, ah, mas eu vou expor lá o carro que eu comprei, não sei o quê. Tem tudo, você precisa apostar se você não está confortável. Você vai entendendo, vai colocando o pé ali, vai entendendo que momento você vai colocar, mas tem coisas que vão ser importantes, que vão gerar brand para você. Então, você tem que fazer a conta. O quanto que vale a pena não mostrar é o quanto que vale a pena mostrar. Quando eu mostro sobre um carro novo que eu comprei, você mostra, quanto de branding gera para a gente. As pessoas falam, uau, já te olham com outros olhos. Quando você mostra uma experiência, uma viagem, pegando um helicóptero, qual que é o branding que sugere e as pessoas olham para você. Porque, assim, não é só a ostentação, mas inspiração. Cheguei aqui, estou fazendo isso, estou indo para aquele lugar. As pessoas não querem saber só onde você está, mas onde você está indo. e isso inspira as pessoas, isso chama a atenção. Então, é importante gerar um posicionamento, mostrar quem você é, porque a gente confia em quem a gente conhece. Se eu for pedir um conselho hoje, vou pedir para o Marcos, eu conheço o Marcos. Quem que a gente geralmente pede um conselho? Para quem a gente conhece. Por quê? Porque a gente confia. Quanto mais a pessoa vê você na internet, vê o seu conteúdo, está te vendo, você está exposto, mais a tendência é dela confiar em você. Qual que é o ROI se você nunca viu essa pessoa? Se você está fazendo o anúncio hoje, as pessoas nunca te viram. É muito mais difícil a pessoa converter. Qual que é o ROI? É muito baixo, que é o retorno sobre investimento. Agora, se a pessoa está te vendo direto, você já criou uma similaridade, você está aparecendo o tempo todo. Por que empresas grandes pegam artistas famosos para colocar na propaganda? Porque é um roço conhecido. As pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, já vi uma confiança, já chama atenção. E se a pessoa acompanha todo dia, vê os stories, está acompanhando dia a dia? Confiança é muito maior, nada de vender. Isso é muito importante, isso muda tudo, né? Então, tem um estudo que eles fizeram de colocar vários símbolos chineses, eneagramas, na frente de um grupo para mostrar o que não sabia o que aquilo significava. E eles repetiam algumas imagens, algumas letras, repetiam algumas vezes mais. No final do estudo, levaram as pessoas e falaram, olha, a gente precisa que você enumere, por um lado, o que são palavras boas, que são eneagramas de que teriam significado bom, e o que não tem um significado bom, o que pode ser um palavrão ou alguma coisa ruim. Aí as pessoas fizeram essa preparação. Normalmente, as pessoas colocavam do lado, no grupo de que eram eneagramas que significavam boas palavras, era que tinha repetido mais de uma vez para ela, porque ela tinha visto mais, ela criou uma similaridade, uma familiaridade, e ela confiava de que era uma palavra boa, porque repetiu mais vezes na cabeça dela. É a mesma coisa com a nossa exposição. Tem um documentário muito legal do Richard Branson, que é da Virgin, que desde moleque ele aprendeu isso, ele soltava lá, Virgin Records, a primeira, ele já usava a imagem dele para impulsionar os negócios dele. Ele ia lançar uma empresa de telecom, ele falava, vou atravessar o mundo de balão, aí vinha toda a mídia ver o que era, vou descer na Times Square de rapel para lançar a Virgin Cola, toda a mídia aí em cima, porque a personalidade dele chamava a atenção, ele entendeu isso, e ele levava isso para as empresas. Então, isso é um ativo muito grande. Cada vez mais tem marcas corporativas sendo fortalecidas por marcas pessoais e vice-versa. Então, você pensa em XP Investimento, Guilherme Benchimol, você pensa em Flávio Augusto, Grupo Weiser, você pensa ali em CIMED, João Adib, você pensa ali Elon Musk, Tesla, Magazine Luiza Trajan. A Luiza, eles estão fazendo uma galua, colocaram digitalizado, mas ela mesma é uma pessoa que vende muito. Quando eu conheci ela, ela tinha 20 mil seguidores, eu ajudei ela no processo ali, ela chegou a 700 mil seguidores, ela sabia o quanto isso era importante, ela queria também crescer, porque sabia que ia levar as pessoas também para lá. Um outro benefício que eu vejo quando o empresário se posiciona na internet é que assim, não necessariamente esse empreendedor, essa empreendedora vai ter um infoproduto, vai vender algo pela internet, é uma questão assim, é cuidar da sua imagem pessoal, é que nem, por exemplo, você ir num bom cabeleleiro, numa boa cabeleleira, fazer bem a barba, ficar bonitão, que nem o Samuca, igual eu também, gente, eu não vou negar, eu amo muito bonito, entendeu? mas está merecendo, e assim, não sou eu, piorou muito, despiorei demais, despiorei agressivamente, até fundei essa palavra no dicionário, despiorei, porque homem não melhora, homem despiora nessa música, e assim, não sou eu que estou me achando lindo, é o espelho, eu olho no espelho, eu olho no espelho, eu falo, ele me conta, entendeu? exato, 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 mas você paga o preço para isso, com certeza, é, isso é construído, inclusive, quando você vai na dermatologia, você faz um botox, dói, Jesus, toma conta, sério, você sente dor? Você não sente não? Não, eu sou meio mole, mas na peça eu não sinto, agora, preenchimento do lado dói, isso eu nunca fiz, é bem estranho, mas vou fazendo, vou fazendo, inclusive, daqui a uns tempos, vou operar, vou diminuir o aerofólio aqui, vou dar uma diminuidinha aqui no aerofólio, eu ia falar o negócio do GKT, você não tira a onda não, você não tira a onda não, deixa eu mudar de assunto, então tem esse ativo, que é você, você vai fazer aqui também, valorizar a sua imagem pessoal, e quando você valoriza a sua imagem pessoal, o teu branding pessoal, a sua marca, teu effort pessoal, o que acontece? O que eu vejo, isso acontece comigo, até a sua equipe passa a te respeitar mais, ah, Marcos, mas você tem muita audiência, mas não importa, talvez você vai ser um empreendedor, com 500 seguidores, mas que tem um Instagram bem feitinho, que mostra ali a sua rotina, que você cuida da tua família, que você tem uma rotina de atividade física, que você realiza os seus sonhos, e isso inspira essas 500 pessoas, porque pessoas querem ser lideradas, por pessoas inspiradoras, uma pessoa que está lá no mercado, um colaborador, uma colaboradora, ela quer ficar uma década ao lado de quem? Ao lado de quem inspira, ao lado de quem faz ela sonhar, ao lado de quem ela admira, então tem esse ativo também, é como se você tivesse ali no seu Instagram, uma ferramenta de retenção e potencialização de talentos, claro que não sendo o seu core business, não sendo o coração do seu negócio, você não vai fazer isso com a mesma frequência que nós fazemos, então você não vai fazer três posts por dia, vai fazer dois por semana, mas não dá para ficar um ano sem postar no Instagram. Não dá para confiar mais na pessoa que está postando, você fala, a pessoa está aqui, ela posta, ela mostra a vida dela, você sente mais confiança, do que parecer que ela está escondendo algo. Verdade total, aí tem uma crença de muitos empresários que é assim, e eu adoro tratar essa crença. O que é uma crença? É uma verdade individual, diferente de uma verdade absoluta. O que é uma verdade absoluta? Você resume bem isso. Uma verdade absoluta é o seguinte, o ser humano precisa de oxigênio para viver, você não respira sem oxigênio, não há o que se discutir, é uma verdade absoluta. O que é uma crença? É uma verdade individual, então ela te faz ter atitudes com base nessa verdade individual, mas talvez essas atitudes não são as melhores para te ajudar a construir resultados. Aí uma verdade individual, que é uma crença que muitos empresários têm assim, poxa, mas se o meu funcionário vê eu num hotel cinco estrelas, numa viagem internacional, gastando horrores, ou se o meu funcionário vê eu numa Ferrari, ou num carrão, ou comprando um Rolex, ele vai crescer o olho, ele vai querer ganhar mais. E, cara, isso é tão ridículo, tão ridículo, tão ridículo. Mas isso é intuitivo, você quebra essa objeção muito bem. Exato, que é o que eu vou falar aqui. Vamos lá, primeiro, se fosse o fato, se fosse o quanto o dono ou a dona da empresa gasta que determinasse a remuneração dos funcionários, os empresários, que têm muito dinheiro, estavam lascados, né? E tem gente que não dá para esconder, porque, por exemplo, já foi capa da Forbes. Então, você acha, um grande amigo nosso, o Janguier, ele foi capa da Forbes, todo mundo sabe que ele é bilionário. Você acha que um funcionário da empresa dele chega lá na RH e fala assim, ó, o Janguier é bilionário, então eu quero ganhar dez vezes mais. Eu ganho cinco mil, eu quero ganhar cinquenta por mês. Ah, por quê? Não, porque ele é bilionário, ele está muito rico. Então, isso é uma balela de que se você mostrar a sua prosperidade, as pessoas vão crescer o olho, não vão. E o camarada que for lá na RH e crescer o olho, você manda embora. Simples, significa que ele é imaturo. Significa que, então assim, salário das pessoas não tem a ver com o quanto o empresário tem ou gasta ou quanto a empresa dá de lucro, mas sim com o valor de mercado daquela pessoa, com o que ela é capaz de entregar. Então, eu falo para os meus colaboradores, você quer ganhar mais? Desenvolva competências, entrega mais que o combinado, chega no RH e no teu gestor com os argumentos certos, que olha o que eu estou entregando, olha o que eu agreguei, olha que projeto eu trouxe, olha que redução de custo eu fiz, olha como eu estou tendo um comportamento exemplar aqui para todo mundo. Então, com base nisso, eu quero ver minha remuneração. Não do tipo, nossa, o Marcos está andando de jato todo dia, todo mês aí, está com um avião e eu quero ganhar 3 mil a mais porque ele está muito rico. Não, chega a ser ridículo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é assim, geralmente, tá, o empresário, a empresária que tem esse medo do funcionário crescer o olho, do gerente crescer o olho e tal, enfim, é porque talvez ele não tenha um ambiente de trabalho minimamente justo para a sua equipe. Entendi. Então, é aquele empresário mesquinho, entendeu? Que dá tchau assim, ó. Dá tchau assim? É, porque aí às vezes ele tem lá um super gerente financeiro que está com ele há 15 anos, entendeu? E ganha 3 mil reais e o cara é mesquinho, não valoriza esse gerente nunca. Aí sim, o gerente começa a ver, pô, o cara está bem e tal e a minha remuneração não está nem compatível com o mercado e ele ainda me esculacha toda hora, eu não vou ficar nessa empresa. então o problema não é mostrar aí, né? O problema é o quê? É você não saber valorizar o teu colaborador e é uma puta burrice você não valorizar o colaborador, é uma economia burra. Então a gente tem que saber, claro, com muito discernimento, muita sabedoria, muita prudência e valorizando o nosso time, né? Dar um aumento para quem se destaca. Eu ensino para as empresas assim, ó, 10 a 20% dos teus funcionários ano a ano tem que ter um aumento. Porque são os caras de melhor performance. Até para espalhar nos corredores da empresa, ó, quem entrega muito aqui cresce. Agora, toda empresa é assim, não é todo mundo vai ser promovido, todo mundo vai dobrar a remuneração, não. Agora, os 10 a 20% melhores, sim. Quer ser um desses 10 a 20% melhores? Depende de você. Se prove. Então, assim, é... É bom abrir esse jogo, fica libertador, né? Exato. Então é um folclore, né? É uma crença tipo, ah, é o olho do dono que engorda o gado, essa história de que, ah, o funcionário vai crescer o olho, né? Tem empresário que, por exemplo, poderia ter ali mais ajuda do seu financeiro para resolver algumas coisas pessoais, mas pensa, não, não vou deixar o financeiro pagar a minha fatura do cartão, porque vão ver que eu gasto 50 mil por mês e vão crescer o olho. E mais um ponto final ainda. Cara, se você tem tanto medo do teu time crescer o olho na tua prosperidade, então as pessoas torcem contra você, será que você não está com o time errado, não? É. Porque o que acontece comigo hoje, Samuca, como a gente tem uma parceria muito boa com os nossos colaboradores, toda grande conquista que eu tenho, eu tenho certeza que 95% ou mais do meu time vibra e vibra muito, principalmente as pessoas mais operacionais. Então, o nosso time lá de serviços gerais de limpeza, que nós carinhosamente chamamos de nosso time de cuidados e bem-estar. Eu comprei agora a Lamborghini, a Urus Marques, tem, sei lá, um mês e meio, dois meses. Acabamos de liberar na portaria aqui, um dos meus maiores sonhos está chegando, então eu estou super, super ansioso aqui. A última vez que eu fico ansioso foi só no nosso casamento me esperando. Foi eu assim, olha lá, acho que nem quando a gente comprou a Sociedade do Avião eu fiquei tão ansioso assim. Nossa, mandaram a bicha coberta ainda, pra quê? Pra quê tanto suspense? Que bom, agora. Pratidas acusações, mas estou cansado de chorar. E todo o meu time ali de cuidados e bem-estar me manda direct, me manda o WhatsApp, chefe, patrão, nossa, que legal, você tem que ficar mais milionário mesmo, porque você crescendo a gente cresce, sabe? Legal isso, é muito melhor. E as pessoas felizes, sabe? Os nossos clientes felizes, os nossos parceiros felizes, então isso é uma falácia de que as pessoas ficam com inveja da prosperidade. Não, se você é uma pessoa decente, é claro, de caráter, que honra minimamente os seus combinados, as pessoas vão ficar felizes com as suas conquistas e elas vão te ajudar a conquistar mais. É. A gente tem uma cultura no Brasil, né, que vê uma cultura já de todo, de achar ruim a prosperidade, o crescimento, né, acho que a gente tem que fazer, virar essa cabeça, né, eu admiro muito o povo judeu como eles são, como ele vê o dinheiro, a questão do dinheiro, dinheiro em hebraico, a mesma palavra de desejo, né, tem aquela passagem na Bíblia que Jesus falou que é mais difícil um rei, um rico entrar no reino de céus do que um camelo passar numa agulha, certo? Mas quando acaba ali, a igreja parou ali o versículo. E aí, né, não continua esse versículo, geralmente. E se você continuar lendo esse versículo, o judeu vira e fala assim, mas senhor, então quem vai entrar no reino de céus? Quando o judeu pergunta isso pra Jesus, quer dizer, pô, se nem um rico vai entrar? Imagina quem vai entrar? Olha a cabeça dele, ele tá pensando assim, peraí, se nem um rico que é abençoado, que é próspero, que na visão dele ele é abençoado, quando ele tem um dinheiro ele é abençoado, imagina quem vai entrar? Olha que louco isso, olha a diferença de pensamento. E quando a gente vê isso, né, a gente começa a pensar ao contrário disso, a nossa cultura, e a gente leva esse pensamento, né, de abundância. Teve um político aí outro dia que falou que se tem alguém passando fome é que tem outra pessoa comendo demais, comendo a mais. Eu sou totalmente contra isso. Isso é um pensamento muito pobre, uma narrativa política muito ruim, porque, cara, todo mundo merece a prosperidade, o país inteiro tem que subir, o país inteiro tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem que prosperar junto. O que a gente faz, vamos incentivar o time, vamos dar múltiplo, quando a gente bate meta tanto, a gente vai dar múltiplo de cinco vezes no ano, isso é muito lindo, ver a galera começando a conquistar as coisas, eu vi no seu Instagram, uma menina falando comprar o apartamento dela, cara, é tão bonito isso, é tão legal isso. Quando eu tava começando a empreender, meu pai olhou pra mim e falou assim, isso que você faz na internet, sustenta uma família? Eu não sabia dizer pra ele, mas se tornou um objetivo. E quando eu comecei a ganhar dinheiro com aquilo, e quando meu primeiro funcionário, ele tinha um filho recém-nascido, eu falei, uau, uma família, o salário que tá indo pra ele, era só ele que trabalhava, a esposa cuidando do menino, eu falei, uau, que lindo. Aí veio outro funcionário, e a gente tem times hoje, e a gente ensina pra pessoas também que sustentam outras famílias, veio no meu evento uma pessoa que, no meu curso, que começou a pegar a mãe dele, que era professora, ensinou isso, daqui a pouco o negócio dele começou a crescer, trouxe o pai, que tava desempregado, trouxe a irmã, daqui a pouco tava os cinco da família inteira ali, mais o irmão, trabalhando em prol disso e sustentando outras famílias, cara, vamos subir a barra junto, vamos prosperar nesse país, né? Eu acho que essa é uma inversão de valor que a gente tem que ter, trazer a inversão do valor que já tá errado, né, na cultura, e trazer a prosperidade, eu acho que tem, eu mudei um pouco mais essa criança ouvindo você falar, uma vez na minha sala de casa, ela lavou um tênis meu com água sanitária, no tênis da Louis Vuitton, e o tênis era branco, o corpo de couro ficou inteiro amarelo. A Maíra falou, olha, esse tênis custa sete mil reais, falou pra ela. Eu falei, a moça falou isso pra ela, ela falou assim, olha, a Lilica falou que fala, fala tudo, as coisas, é isso, é o que é, é esse o custo, mas é porque o Samuel sobe para a palestra, é o brand, é isso, é aquilo, explicou pra ela, então não comete isso, cuidado. Então, eu ganhei uma blusa sua, da Ricardo Almeida, eu mostrei pra ela, cuidado com essa, olha quanto que custa, mostrei, comprei outra junto, ah, cuidado, jogo aberto, e ela tá prosperando, a gente premia ela também, a gente sabe. Isso é legal, é a Simoninha, que trabalha lá em casa, nosso anjinho, ela, enfim, é nossa secretária, nossa doméstica lá em casa, e o que eu vejo, ela sente, ela sente, eu diria assim, ela se sente privilegiada de cuidar algumas coisas, então, por exemplo, recentemente, a gente decidiu contar pra ela onde é cofre, chave, de relógio e joia, e tem muita grana lá, então, as vezes eu tô correndo e tal, eu falo assim, Simone, pega meu relógio, por favor, e ela me entrega numa felicidade enorme, e uma vez ela tava conversando, ela agradecendo, nossa, vocês confiam tanto em mim, é que assim, o mundo tem muito mais pessoas boas, assim, de forma esmagadora, entendeu? Pra cada mentiroso, mau caráter, lazarento, filha da puta, que talvez tivesse que estar debaixo da terra e não vivo, pra cada um desses, tem quantos bons? Mil? Dois mil? Dez mil? Só que o que acontece? Toda vez que a gente sofre uma rasteira, ou a gente passa por uma traição, uma mentira, ou alguém puxa o nosso tapete, ou tem uma atitude antiética, aquilo machuca tanto que a gente tende a... Uma crença. Hã? Cria uma crença. Cria uma crença, e a gente tende a achar que tem uma proporção gigante daquilo no mundo, mas não tem uma proporção gigante, é uma proporção pequena. Só que machuca tanto que, ah, meu Deus, mas não vou confiar mais, não vou falar mais, porque aquilo, porque... Enfim. E realmente, a gente precisa... E aí eu acho que você foi brilhante, né? Também não é mostrar por mostrar, é mostrar pra educar, é mostrar pra conscientizar. Então, quando você falou, né? Olha aqui quanto custa essa camisa, né? É você estar conscientizando, você estar educando aquela pessoa. Eu, quando eu posto um conteúdo que pode ser interpretado como ostentação, e nunca é ostentação, é sempre realmente ali uma boa intenção. Inspiração. É uma boa intenção de gerar inspiração, de gerar educação, de gerar aprendizado, de fato, né? Sempre que eu procuro algo, que eu sei que às vezes vai ter um ou outro, Zé Mané, né? Que interpreta como ostentação, eu procuro deixar muito claro qual é o aprendizado e a mensagem que, de fato, eu quero passar ali, né? Porque... Até porque chega num ponto assim, brother, que a gente tá aqui, é... Não... Não... A gente não precisa mostrar mais, entendeu? Todo mundo sabe da nossa prosperidade, né? É... Então, assim, não tô mostrando pra me aparecer, não tipo... Não faz sentido. Cara, mas isso que uma vez comentou assim, meu post, cara, você podia parar de mostrar onde você mora, o carro que você anda, porque incomoda quem não tem. É... Esse sempre vai ser pobre, né? Esse tá bem lascado. Pô, é pra inspirar, o cara olha com a ressignificância dele, é... Tá descomodando. Exatamente, exato. Ah, não, cara. E aí, então, quando eu vou postar uma coisa assim, que eu sei que tem ali um elemento que alguém, né? Que 1% da população ali... Vai gerar algum tipo de crítica, eu procuro deixar ainda mais claro, sabe? O... O aprendizado, entender que... É... A minha grande conquista hoje é diferente da grande conquista de outras pessoas ali. Ah... Eu lembro que... Hoje, pra mim, é... Eu e a minha esposa conseguimos viajar pra qualquer lugar do mundo, mas há 10 anos atrás a gente viajava pra Caldas Novas. Ok, em Goiás. Cara... Foi demais pra lá. E a gente... E a gente ficava muito feliz também. Então, quando eu tô ali numa classe executiva, às vezes, indo pra um hotel que é 20 mil reais a diária, eu pego e falo... Hoje eu tô de executiva, tô num hotel de 20 mil reais, mas às vezes uma pousadinha no interior do seu estado, de 100, 120 reais, vai te dar um nível de satisfação e felicidade parecido com o meu aqui. Por que você não tá sendo feliz? Sabe? Porque a minha ideia ali é realmente levar uma presença de um aprendizado. Não é mostrar que eu estou somente na executiva. Até porque eu tenho coisas hoje que valem muito mais grana do que, enfim, andar de executiva. as pessoas a quererem crescer, cara. Não tem noção do impacto que você causa. E tem essa mensagem também. E tem essa mensagem também, que é o quê? Tudo que os nossos olhos veem, a gente passa... Primeiro, a gente passa a perceber que existe. E se você passa a perceber que existe, aquilo de alguma forma, em algum momento, pode ser seu. Que nem hoje eu tenho meu avião. e eu não tinha até... Eu tenho avião tem oito meses. E a primeira vez que eu andei de avião foi com o Janguier. O avião dele. Primeira vez que eu andei de jatinho, né? Nosso amigo Janguier. Querido Janguier, beijo no seu coração. Janguier Diniz. Obstinado. É, obstinado. É demais o Janguier. O Janguier é um paizão, né? Ele é top demais. Sou fã. É um mestre pra mim. É demais. Eu andei no jato do Janguier em 2019. 2019. E aí eu lembro que ao final daquela primeira viagem, a gente desceu e tal. E eu falei pro meu amor, nossa, amor. Imagina se um dia a gente tivesse... Tiver um jato. Entendeu? Então, se eu nunca tivesse andado ou nunca tivesse visto, aquilo não abre o nosso cérebro. Você lembra quando a gente foi pro carnaval? Com o Janguier, Muro Alto. E a gente foi de jato com ele. A gente foi junto de jato com ele. Aí na volta, você ainda não tava com o jato. Na volta, ele ia pro Acre, alguma coisa, e a gente voltou junto pro aeroporto. Ah, de volta comercial. Era a volta de carnaval. Não tinha cadeira pra sentar, porque era a volta de pandemia, tinha umas cadeiras assim. A gente sentou nós quatro no chão, eu, você, Alineca, Maíra. Lembro. A gente ficou na fila 20 minutos pra comprar um pão de queijo. Aí eu olhei e pensei, é, tem vida. É, realmente o jato é diferente. Eu acho que foi assim, cara, eu nunca tinha parado pra pensar, porque a gente foi na ida no jato com ele, e na volta era no comercial. Eu lembro, não, realmente. É muito diferente. E aí quando você vê o diferencial de uma conquista, seja vivendo ela com um amigo ou através do Instagram de alguém, é tipo o meu corpo mesmo. Cara, hoje eu tô com um corpo legal, malhando e tal, enfim, mas foram acompanhando pessoas que me despertou isso também. Legal. Entendeu? Lá de trás. Você fala, o Marcos consegue ser bem sucedido na empresa, ainda ter um corpo desse praticar esporte. Isso é muito legal, cara. Você sobe a borra. Agora, por exemplo, um cara que me inspirou a cuidar do corpo foi o Wendell Carvalho. Legal. Acompanhando ele ali no Instagram, alguns anos atrás, a gente não tinha o nível de amizade que a gente tem hoje, né? Somos até sócios no avião, a gente comprou um avião nos Estados Unidos junto. Cara, eu comecei a acompanhar ele, ele fala, cara, que legal, olha a presença do Wendell, o bicho é grandão, enfim, acho que isso transmite uma força e tal. E aí, um tempo depois, um dia encontrei com ele no Rio, falei, ó, cara, um dia eu vou estar com o corpo legal também, igual você. E dois anos e meio depois, a coisa apareceu. Então, eu também me inspirei em pessoas, sabe? Em várias pessoas e me inspiro até hoje. Eu acho que quem tem a mentalidade certa para absorver aprendizado e celebrar a prosperidade dos outros, vai atrair muito mais prosperidade para si também, né? Você falou um negócio sobre quando você vê, é muito interessante isso. e falou assim, quando você vê, você cria, né? Tem uma história do Walt Disney que é muito interessante. O Walt Disney, quando ele chegou na primeira Disneyland que ele fez em Los Angeles, ele chegou no parque no dia da inauguração, né? Todo mundo feliz, falando, uau, eles tinham endividado até a cueca para fazer aquele parque. E todo mundo, uau, que incrível, que tamanho esse negócio. Aí ele pegou e estava insatisfeito. Ele falou, ah, não, tem um problema aqui. Aí, galera, qual o problema? Não dá para ampliar. Porque estava em volta da cidade. E aí, um tempo depois, ele programou de fazer um muito maior. Ele pegou um lugar pantanoso, cheio de fazendas, que ninguém estava indo lá. E ele pegou o Disney World, onde é hoje, em Orlando. Ele pegou um terreno gigantesco. Ele fez aquele, realmente, o sonho dele. E ele colocou só aqui. no dia da inauguração do Disney World, ele não estava vivo, ele já tinha morrido. E um dia, um funcionário falou, um dia da inauguração, ele falou, nossa, que incrível isso aqui. Mas que pena que o Walt Disney não está aqui para ver. E aí, o outro cara falou assim, cara, ele foi o primeiro a ver. Porque ele criou aquilo antes. Ele foi o primeiro a ver aquele parque. Uau, uau. Então, quando a gente visualiza, você visualizou o Vião, você visualizou o Uros, você vai criando na sua cabeça e você concretiza, né? Uau, uau. Isso é a base, né? E aí, a visualização que você tem de uma conquista ou de uma realização é uma escada mesmo. Eu lembro que, certa época da minha vida, cara, minha visualização era tipo assim, meu, eu quero conseguir ir para Caldas Novas, eu quero ir no cinema com a minha namorada, entendeu? E conseguir, comer, pedir o combo ali e depois ir num restaurante japonês com um precinho legal na cidade. E aí, você vai nessa jornada. Porque tem que saber também, né? Não dá para sair do primeiro degrau para o centésimo degrau. É, viver o que não dá, né? É uma jornada. Mas, quando você vê onde você pode chegar, você tem mais compromisso, mais agilidade para passar mais rápido pelas etapas. Eu vejo isso hoje. Se, alguns anos atrás, eu acreditasse que eu pudesse chegar onde eu cheguei, porque eu não acreditava 10 anos atrás. Chegasse 10 anos atrás, pô, não tinha capacidade de acreditar. Não tinha, não tinha contexto, não tinha ambiente, não tinha, enfim, né? Nasci em Doverlande, a cidade do Dover. Como é que, né? Eu ia pensar que, pô, vou ter um avião. Mas, eu tenho isso comigo hoje. Se, alguns anos atrás, eu já conseguisse ver e acreditar, eu acredito que eu estaria muito mais rápido. Terei crescido mais rápido. Exato. Por quê? Por isso que é bom você ver exemplos de inspiração, Total, total, total. Samuca, seguinte, conta uma grande cagada que você já fez na sua estratégia de marketing digital, na sua empresa, um negócio fedido, um erro feio. Uma grande cagada. É, um negócio que precisa passar um bom ar aqui, Assim, um erro, um problema, uma cagada. Sei que você é um cara cheiroso, mas todo mundo dá uma boa cagada de vez em quando, né? Então, a gente, por um lado, eu sou bem conservador, né? Então, eu nunca fiz algo que arriscou a saúde da minha empresa de falar, errou, né? Tenho empresa há 12 anos, graças a Deus, a gente sempre, porque a maioria das empresas terminam antes, né? Mas tem uma coisa que eu acho que, eu falo, cara, por que eu fiz isso antes? Do tipo, de fazer uma imersão de 18k, né? 18 mil, colocar uma galera na sala e não ter continuidade, não ter pitch lá, não ter absel lá. E hoje eu olho, cara, quanto dinheiro eu deixei na mesa. Eu punha lá 100, 150 pessoas, às vezes, numa sala, pessoas engajadas, que eu poderia ter feito um pitch lá e eu não tinha um pitch. A galera chegava no final, nossa, que incrível demais, qual produto eu vou agora? Aí eu, putz, eu não tenho uma oferta para vocês agora, não estou com uma oferta pronta ou não ter feito a renovação de algo, de continuar, assim como é um grupo de inventoria, como o Giants, como o Black, tem uma continuidade, a maioria renova e continua. e aí eu penso hoje, cara, quanto que eu demorei, quanto que eu poderia ter crescido mais, poderia ter faturado mais, esse é um ponto que eu acho que vem, assim, para mim. Eu acho que uma outra cagada é ter demorado demais para pensar em cultura de time, né, que eu acho que aprendi muito com você, o acelerador, de pensar assim, cara, realmente, faz muito sentido, fazer um, olha aqui, parece óbvio, faz muito sentido eu cuidar mais da retenção, da cultura do time e vamos junto e fazer aquele negócio todo, antes era uma coisa mais de entra, sai, trabalha, um coquetelzinho ali, mas trabalhar mesmo a cultura, uma retenção, uma coisa bem legal, eu acho que se eu tivesse ter delegado muito mais isso, ter crescido, criado cultura e ter sido mais delegado desde o começo, eu teria crescido muito mais, porque eu sempre fui muito centralizador, eu acho que a maioria, né, começa centralizador e vai ter uma dor de delegar, né, acho que são, o empreendedor no começo ele é mais um vendedor, né, a maioria, né, eu ensino assim, cara, fase 1 você é vendedor, eu ponho a minha bunda, coloca dinheiro no caixa, sobrevivência, eu ponho a minha bunda magra lá no meu, na minha, na minha cadeira, ponho o meu headsetzinho e ia vender os cursos do meu pai ali e tal, e aí, depois que você faz algum volume de caixa e você tem que aprender aí já a mexer com pessoas, né, aí, aí, aí o empreendedor, ele tem que desenvolver a habilidade da liderança, aí depois o negócio vai crescendo, tem números, tem áreas, tem departamentos, tem problemas, aí ele tem que desenvolver a capacidade da gestão, né, então, para mim, a ordem é um pouco essa, né, primeiro você fica bom de vendas, depois você tem que aprender a mexer com gente, que é a liderança, depois, é, saber, dar uma clareza e uma robustez na estratégia, departamento, indicadores, que é a gestão, então, vendas, liderança e gestão, né, é o VLG aí que eu chamo, é o empreendedor completo, ele adquire esses três, essas três macro competências, e isso geralmente acontece em momentos diferentes, né, no começo da empresa mais vendas, aí, automaticamente, você vai precisar trazer algumas pessoas, você vai desenvolvendo ali a sua capacidade de liderança, e aí depois você vai desenvolvendo ali a capacidade de gestão. Tem algo que eu ensino para os empresários, pegando um gancho que você falou, que é assim, toda vez que você vende algo para um cliente, na hora que você vende, no segundo seguinte, você tem a oportunidade de fazer uma nova venda para esse cliente, é o clássico conceito do upsell e do crosssell, né, vender um produto maior, mais completo, ou vender um produto complementar, e eu arriscaria dizer, Samu, cara, nesses meus, é, anos aí, treinando milhares de empresas, que, arrisco a dizer que uns 50% das empresas cometem a cagada que você cometia, que é vender pouco para a base de clientes, é não ter uma oferta, é não fazer upsell, é não fazer crosssell, é você não, no IBC, é o primeiro grande negócio que eu construí ali, né, com o meu pai, minha família, o grupo IBC, é, 65% da nossa receita vinha de quem já era cliente, da base de clientes, legal, upsell, upsell, né, então, hoje, no grupo acelerador, 70% da nossa receita vende quem já é cliente, então, vem de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta venda para quem fez uma primeira venda, então, faz muita diferença no resultado do negócio, né, quando eu criei meu primeiro evento em 2014, eu já fiz upsell, mas eu fiz isso por causa de uma pergunta que eu fiz para o Érico, sabe o Érico Rocha? Demais, sou fã. Eu acho que você sabe, eu falei, o Érico, eu estou pensando em fazer um evento, isso tem quase 10 anos, aí ele, ai, que legal, evento para vender o quê? Aí eu parei, caraca, velho, evento para vender o quê? Na cabeça dele já está muito claro, para vender o quê? E aí, pô, deixa eu pensar, e aí veio o upsell já de cara, pensando nisso, em relação a esse evento, e essa pergunta para ele me desbloqueou a chave, foi interessante, né, o que você está falando, se vocês fazerem as vendas, pô, a maior parte das vendas do upsell é maravilhoso, se você soubesse, você sabe, hoje é muito tempo, você sempre pensa isso, nossa, eu ficaria muito maior, né? tu gera um incomodozinho, né? Nossa, porque eu não sabia disso antes, por isso que a informação tem um preço, tem um valor, né? Muito, informação, cara, tem que estudar, sair atrás, trocar ideia, informação, conhecimento, aplicar esse conhecimento, transformar em competência, né? Agora eu vou contar uma grande cagada que eu já fiz já, e vejo que muitos empresários cometem, que é desrespeitar a equipe, eu era um cara muito explosivo dentro da empresa, eu já até tomei duas ações trabalhistas, isso tem alguns anos, né? Mas já bati na mesa, já quebrei caneca, notebook, já mandei tomar naquele lugar, já chamei de, né? B-U-R-R-R-O, né? Que é burro, cara, nada justifica você fazer esse tipo de coisa com as pessoas, né? Isso que aí gera um ambiente nocivo, isso aí você perde a sua credibilidade, isso aí, só que pra mim era difícil, eu tenho uma personalidade muito explosiva, só que eu aprendi a conter isso, né? E tem muita gente que pergunta, como, Marcos? Cara, anos de coaching, terapia, saravá, orações, imersões, tênis, tênis, enfim, então é uma jornada, uma jornada de autocontrole, de autoconhecimento, enfim, né? Hoje, hoje com equipe, assim, eu não lembro a última vez que eu tive uma explosão, que eu até perdi a minha consciência, o meu controle, o sequestro emocional, o sequestro, o famoso sequestro da amígdala, né? Que o Daniel Goleman fala no livro Inteligência Emocional, né? Então, assim, às vezes eu sou mais incisivo, mais bravo, mais enérgico, mais bravo ali, mas eu tô no meu controle, tô fazendo consciente, né? Aí, ok, aí eu tô provocando as pessoas com consciência, mas, sabe quando você tem tanta raiva que você até fica cego e nem lembra direito o que você fez? Então, já fiz isso muito dentro da empresa, nos primeiros anos empreendendo, e eu chamo isso de comportamento extremo. Tem gente que o comportamento extremo é a explosão, tem gente que o comportamento extremo é a passividade, tem empreendedores que são passivos, vê lá uma gerente fazendo errado, ah, não, já falei, deixa, vê uma caixa fora do lugar, ah, não, já falei, então, assim, extremos são perigosos quando a gente tá falando de comportamentos, né? Samuca, imagina que o papai do céu colocou um super poder aí nesse microfone, e a sua próxima fala será ouvida por milhões de empreendedores no Brasil, né? Então, sabendo desse super poder, porque esse microfone aí foi abençoado, o que seria uma fala que você faria, assim, pra empreendedores, no sentido deles acreditarem, ou estarem na internet, ou sobre os negócios deles, enfim, o que fizer sentido, mas caprichem nas palavras, porque o microfone tá amplificado e abençoado aí agora. Legal. Eu acredito assim, a gente vive num país que a gente precisa abençoar as pessoas em volta, abençoar uma geração e mudar a cabeça de uma geração. A gente tem um poder muito grande do microfone, né? Hoje, a gente, amigos que a gente tem, que a gente pode e tem o poder de influenciar uma geração. Isso é muito importante, estar no momento da nossa geração, então, a bandeira do Brasil aqui, que é um momento muito crucial, das coisas que a gente vai aceitar, das coisas que a gente vai determinar, e de qual o impacto a gente tá causando no mundo. Eu, às vezes, eu tenho um sentimento, eu passo no supermercado, e eu vejo, cai um produto, assim, eu pensei, minha mãe falou, eu te trouxe no mundo pra você fazer o mundo um pouco melhor. Eu pego isso e coloco na gôndola. É um ato simples, de pegar isso e colocar na gôndola. O mundo ficou um pouco melhor, ficou mais organizado ali. Até o que eu faço no meu trabalho, eu emprego pessoas e ajudo outras pessoas com o que eu faço. Eu tenho muito propósito da entrega que eu tenho. Se a pessoa pagou pra ir lá no SDA, eu vou sair e falar assim, foi muito barato, porque eu entreguei muito mais. Meu over delivery. Eu acho que isso, a gente, era uma corrente muito maior. Do que, seria muito vergonhoso, eu vender um produto com um cliente, eu ter que, quando encontrar ele na rua, eu ter que atravessar a rua de vergonha, do outro lado, porque eu sei que eu não entreguei nele. Isso é péssimo. Eu quero entregar o meu melhor, então eu coloco o meu sangue, minha determinação, minha vontade, meu suor, pra entregar, muitas vezes, o que ele pagou. Assim, ele vai querer comprar de mim mais vezes, ele vai querer estar junto comigo mais vezes, mas também vai fazer o parte, a razão social da minha empresa. A razão social do que a gente faz. Porque, é pra fazer o mundo melhor. Então, se a pessoa me pagou mil reais no ingresso, pelo meu evento, ele vai sair e falar, cara, eu aprendi tanto que valeu cem mil reais, eu tive um retorno, igual duas pessoas que se conheceram no meu evento, e que se conectaram pra isso, hoje tem uma empresa avaliada em 300 milhões, juntos, se conheceram lá. Tantas coisas, tantas histórias, inclusive, a galera começou a falar, nossa, essa ideia é a história, o SDA é a história, e a gente criou um slogan que é, a nossa história só faz sentido, porque ela transforma a sua. Então, é parte dessa missão nossa, é transformar o mundo um pouco melhor do que a gente fez, e que seja na iniciativa privada, que seja com o que a gente faz, e entregar muito mais. E isso, quando a gente pensa assim, a gente não mete esforços, a gente não pensa em, será que eu vou entregar um pouquinho a mais ali ou não, a experiência vai ser maior. Tanto é que o nosso evento, a gente chama de espetáculo, porque as pessoas começaram a chamar disso. Então, vamos lá, a gente vai entregar muito mais do que a gente está oferecendo, a gente tem que dar o over delivery. Então, acho que isso a gente vai fazer o mundo melhor. Uau, uau. Eu costumo dizer que empreendedores são fazedores de diferença na vida das pessoas, né? E a sua fala trouxe isso de uma forma muito brilhante e inspiradora. Falar, você é um cara que está mudando a geração também. Então, o que você está fazendo, o acelerador, cara, você está realmente entregando muito. Parabéns, eu sou, eu tenho orgulho demais, além de você ser meu patinho no tênis. Sempre serei, né? Mas eu tenho orgulho demais do que você está fazendo, de ver a transformação, o quanto você impactou na nossa empresa, o quanto você impactou em tantas empresas que eu conheço, que você está fazendo a transformação. Obrigado por isso. Obrigado por estar fazendo um mundo melhor. E, gente, cola no Marcos, que esse cara é demais e vai ajudar a acelerar demais a sua empresa. Gratidão, gratidão, irmão. E pegando o gancho na sua fala aqui, eu quero convocar os empresários para estarem no acelerador empresarial. Então, vai aparecer um QR Code aqui, bate o QR Code, vamos pôr o link na descrição também da imersão aceleradora empresarial, se você está no Spotify, vai lá na descrição do episódio, porque vale muito a pena vir para o acelerador empresarial. Como o Samuel veio, grandes nomes, e hoje mais de 6 mil empresários já fizeram acelerador empresarial. Já são aí quase que 50 turmas, então está sensacional realmente o trabalho. Obrigado por esse carinho, estamos juntos fazendo a diferença aí nesse nosso Brasilzão. Samuco, é o seguinte, eu vou fazer uma contagem regressiva aqui, eu vou falar 1, 2, 3, e vou soltar um pod aqui no microfone, e você solta um acelerador aí, beleza? Olhando para a galera lá. Com energia, hein? Beleza. Tamo junto. Bora! Então, vamos lá, eu solto o pod e você acelerar. 1, 2, 3, pod! Acelerar! Tchau, 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 tchau!